Mamãe querida, 10h55 e já já quem vai cantar aqui ao vivo no Toca no Balanço é o filho de uma grande mãe da nossa rainha, a Dama do Rasqueado. Daqui a pouquinho, o filho da Delinha, o cantor João Paulo, ao vivo no Balanço Geral. Música Senhoras e senhores, João Paulo, filho aí do Delio, da Delinha, esse grande filho, esse grande cantor, esse grande artista, já já ao vivo no Balanço Geral. E aí pessoal, hoje o programa é especial, tá? Hoje o programa é especial.